Esse é um cápsulo e nós vamos falar agora da questão da janela do América Mineiro. Olha só o caso da dona Mirza Guimarães, ela tem uma casa que dava a vista da sala dela, dava vista para o campo do América Mineiro, não é do Atlético Mineiro, não, do América Mineiro. E o América Mineiro ficou chateado porque a dona Mirza é atleticana, então ela ficava torcendo pelo Atlético ali, e aí botaram uma placa na frente da janela dela. Olha só que coisa. E aí, é legal isso? Vamos ver esse negócio do ponto de vista da ética libertária e também do ponto de vista da legislação brasileira. Será que a dona Mirza tem o direito à visada da janela dela? Ela pode ver? Ela tem direito àquela vista ali? Bem, essa notícia foi sugerida por Pedro Libert e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só o caso. Lá em Minas Gerais, vocês sabem, em Belo Horizonte, tem dois times grandes, o Atlético e o Cruzeiro, e tem o América Mineiro, que também é um time grande hoje em dia. Tem crescido bastante, tem ameaçado bastante os outros dois times e coisa e tal. E o América Mineiro tem um estádio muito charmosinho, esse estádio aqui, o estádio do América Mineiro, que foi recentemente reformado. É um estádio antigo, esse estádio existe desde a década de 1950, mas recentemente foi reformado, recebeu arquibancadas e coisa e tal, e acaba sendo muito usado, inclusive, por Atlético e Cruzeiro, principalmente quando o Mineirão, por um motivo ou outro, está indisponível lá em Minas. Então, o América Mineiro tem esse estádio dele. Só que, olha só, esse aqui é o estádio, essa vista que você está vendo aqui é a visão que a Mirza tinha do campo. Repara que é uma visão privilegiada, né? Ela conseguia ver o campo aqui direitinho, podia acompanhar os jogos, e dizem que ela é uma torcedora fanática do Atlético, xingava muito os jogadores do América, elogiava o pessoal do Atlético, típico de torcedor, né? Enfim, essa aqui é a visão, então, que a Mirza tinha da janela dela, e isso daqui é o que foi feito. Olha só, aqui é a visão da placa que foi colocada. Essa casa aqui que está atrás da placa é a casa da dona Mirza, a janela fica em algum lugar aqui que está agora atrás da placa, né? A placa tampou completamente a coisa. Isso daqui não é rua, tá? Isso aqui é esse estacionamento que aparece aqui, é um estacionamento interno lá do estádio. Então, é esse estacionamento aqui, e essa placa aqui, o primeiro deca campeão do mundo que foi colocado ali para tampar a visão dela, ou seja, para atrapalhar ela, né? Bem, o que diz o América Mineiro? O América Mineiro diz que, olha só, a placa está na propriedade privada dele, de fato está, esse aqui é o muro da divisa, então a propriedade privada dele vai até aqui, botou a placa na propriedade dele, não tem o que dizer, né? E o que alega a dona Mirza? Que, na verdade, a placa obstruiu completamente a janela dela, né? E aqui a gente tem um daqueles casos em que a ética libertária diverge da legislação brasileira. Eu acho que a dona Mirza já falou que vai entrar na justiça contra o América, e eu acho que ela tem uma chance grande de ganhar, porque existe na legislação brasileira um monte de restrições sobre a que distância você pode fazer uma construção de outra construção ao lado da sua. Então, é aquele negócio, quem construiu primeiro tem um certo privilégio. Como a casa da dona Mirza estava ali antes da placa, o América Mineiro não poderia ter tampado a janela dela, não poderia ter invalidado a janela dela completamente, né? Então, eu não sei, né? É lógico, aí tem que ver um monte de coisa, tem que ver se a casa dela está registrada direitinho, se a janela está na planta original, enfim, vai ter um monte de discussão nisso daí, mas eu acho que ela tem uma chance grande de ganhar essa causa aí do América ser obrigado a retirar essa placa de frente da casa dela, ou então pagar alguma indenização para ela. Agora, e na ética libertária? Bem, na ética libertária é aquele negócio, né? O uso da linha divisada de alguma coisa é só se realmente você usava, delimitava e defendia. Como você não tem delimitação de linha divisada, você não pode ter propriedade de linha divisada. Então, nesse caso aqui, o América estaria certo, ele poderia construir essa placa nessa região. Agora, você pode falar assim, caramba, mas isso é um erro na ética libertária? Porque ela certamente teve um prejuízo, ela tinha uma janela e praticamente a janela agora não existe mais, foi tampada pelo vizinho, né? O que impediria o vizinho de dizer, não, minha casa, o muro está aqui, sua casa está aqui com uma janela aqui, o cara constrói um muro inteiro tampando a sua janela, o que impediria isso, né? Então, é realmente um problema isso daí. Na verdade, na ética libertária, não tem nada que impeça a pessoa de construir na propriedade privada dela, mas lembra, isso daí gerou uma externalidade negativa. Externalidade negativa é toda a ação que você faz na sua propriedade privada, dentro do lugar que você usa, delimita e defende, a sua propriedade, mas que causa danos para pessoas fora da sua propriedade. Então, sempre que você tem essa situação, você não pode nunca proibir a pessoa de construir algo na propriedade privada dela, mas você pode exigir indenização. Então, a dona Mirza, dentro da ética libertária, poderia acionar o América Mineiro, exigindo a compensação pelo prejuízo que ela teve na propriedade privada dela, né? Então, essa é a situação. Eu acho que na lei brasileira, ela vai conseguir derrubar essa placa aqui. Na ética libertária, ela não conseguiria, né? Ou a América é o dono da propriedade, ele tem o direito de fazer obras ali, inclusive obras que obscureçam a visão dela. Esse tipo de coisa, mas a indenização caberia na ética libertária. Ela teria que ser indenizada, porque ela perdeu algo que dava valor à casa dela, né? E, bom, se ela for esperta, basta ela construir mais um andar em cima e fazer uma nova janela, porque do jeito que está aqui a coisa, né? Dá para você ver que a casa dela termina aqui, ela arruma uma construtora, vai ter uma vista até melhor um pouquinho do América Mineiro, não é mesmo? Olha que coisa, né? Enfim, essa é a situação. Eu acho que é curioso trazer isso para ver como é que isso fica na ética libertária, essa visão, porque é um outro problema também que você... O que eu quero dizer quando você fala que a linha de visada não é algo que você possa delimitar, né? É um caso clássico que acontece, um problema muito sério que acontece em vários locais. Por exemplo, quando as pessoas constroem prédios próximos da praia e aí mais adiante um outro prédio é construído que obstrui a vista daquele prédio que está mais atrás da praia, né? Então o pessoal fala poxa, peraí, mas o meu prédio tinha vista para o mar, agora não tem mais, então não pode construir o prédio aqui. E aqui no Brasil já houve vários casos de obra embargada por esse motivo. A pessoa tem um terreno e ela não pode construir ali porque a justiça proibiu ela de atrapalhar a vista do cara que está atrás. Poxa, é um absurdo. Você tem uma propriedade privada e não pode fazer nada com ela. E, como eu disse, a propriedade é uso, delimitação e defesa. Você pode argumentar que as pessoas, de fato, usavam a visada, mas você não tem uma delimitação. A visada vai para tudo quanto é lado. Em que ponto que termina a linha de visada de um edifício ou de outro? Não tem como você definir isso. Então, na verdade, pela ética libertária, isso não é propriedade da pessoa. Ela vai poder construir... Outras pessoas podem construir um terreno ali, mesmo que obstrua a vista de quem está atrás, mas pode ser obrigado a indenizar, como eu expliquei. Você tem, de fato, o mecanismo da externalidade negativa. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no Ancapsul Classic, o que são externalidades, em que eu explico esse conceito e como isso se encaixa na ética libertária. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.